A CIDADE NO BRASIL 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 proveniente da Valle do Lago de Némi e disposta ao Museu do Louvre a París, é ispirada a figura da Dea, que com as suas ninfas, fila sull'infiorada. A Diana se atribuía a capacidade de donar a fecundidade à natura e, como Dea Luna, Diana era chiamada Cinzia, da cui, segundo alguns, o nome Cinzianum é depois Gensano. Não todos concordam com esta teoria. Alcuni propendono a credere que o nome de Gensano abbia un outro origine. Fonti storiche ci informano que, fin dall'epoca romana e per quase tutto l'alto medioevo, gran parte do pedonio de Gensano era un fondo de proprietà da famiglia romana dei Gensiani. Famiglia muito importante que comprendeva consul e senadori, da cui deriverebbe verosimilmente o nome da nossa città. Gensano Apoio a Amém. 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 Nel salutare i presenti, l'Associazione Poclana ti ringrazia tutti coloro che in questi 26 anni hanno collaborato e sostenuto l'antività dell'Associazione. Amém. 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 Aplausos 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 Nós Aplausos 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 Amém. Amém. Amém.